Ainda na cidade, uma caminhada foi realizada como forma de ato de conscientização sobre a importância de descobrir os sintomas do câncer o quanto antes e ainda procurar ajuda médica. A caminhada percorreu as principais ruas do centro de Ipatinga. Quanto tempo de caminhada por dia? A gente preconiza mais ou menos 150 minutos de atividade aeróbica por semana. Então, cinco vezes na semana, a gente pensa em 30 minutos por dia, já é satisfatório. A caminhada é realizada há 21 anos pelo grupo Citoque. O objetivo é conscientizar as pessoas sobre a detecção precoce da doença. A gente percebe que vale a pena todo ano a gente insistir, porque cada dia chega relatos que através dessa caminhada, através dessa conscientização, que a pessoa se lembra dela mesma. A correria do dia a dia não deixa com que ela, às vezes, se aconchegue um pouco, se toque. Então, com essa lembrança, fala, opa, está no mês, eu dou-me tocada, eu me acariciar. Então, a gente vale a pena, porque essas pessoas vêm até nós, esses relatos. Então, essa conscientização é muito bacana, porque daí passa para outras pessoas, na família, na amizade. Então, isso vale a pena. Essa caminhada é de conscientização, mas, de acordo com uma pesquisa realizada na França, a atividade física é uma importante aliada na prevenção contra o câncer. A atividade também ajuda os pacientes do tratamento oncológico. A atividade física, ela entra como um fator preventivo, tá? E a caminhada, a gente sabe, né, que ela é baixo custo, ela, o ar livre, né, ela trabalha outras questões do paciente, como, por exemplo, né, ela é antiestressante, alivia o estresse. Então, assim, ela entra como esse fator preventivo. O se toque é um ato de amor, se ame, se toque.